O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito? A mesmo efeito, Sr. Presidente. Para uma tribulação ao Mesa, para distribuição do documento, faz a favor de identificar o documento. Mostrará que o Deputado Pedro Filipe Soares escreveu uma notícia que acabou pedindo desculpa ao DN. Todos temos esse e-mail aqui. O Sr. Deputado Felipe Soares, mais uma vez, decidiu ser precipitado e acabou pedindo desculpa à Global Media e ao DN sobre aquilo que escreveu. Depois, ao Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir para distribuir, porque essa é tão fácil que eu até a podia tirar do casaco aqui agora. Vamos enviar, Sr. Presidente, porque o Sr. Deputado Felipe Soares quer enviar uma notícia qualquer que ninguém sabe qual é. Eu vou-lhe dizer o que todos sabemos. Mariana Mortágua era colaboradora do Jornal de Notícias, tinha 3 salários e estava em exclusividade. Vocês viram-lhe ter vergonha, viram-lhe ter vergonha de falar aqui disso. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito obrigado. Desculpa lá, o PCP pode fazer o seu memorial histórico e eu não posso. Sr. Deputado. O PCP pode fazer o seu memorial histórico e eu não posso. Eu já não pode ser. O PCP pode fazer o seu rol. Srs. Deputados, eu peço imensa desculpa. Para a mentirosa é a tua tia, pá. Vai-se pedir dinheiro, vai-se buscar dinheiro lá para a Júlio Balmira. Peço ao Sr. Deputado, a breve aventura que termina a interpolação à mesa, se faz favor. Peço silêncio na Câmara. Sr. Deputado, faço a favor de concluir. Sr. Presidente, agradeço-lhe essa tolerância porque eu ouvi a Sra. Deputada Paula Santos depois de não saber como responder ao desejo do PCP de acabar com as redes sociais, de querer matar a liberdade. Eu não recebo lições de um partido, de um partido que não mais faz do que defender ditadores pelo mundo inteiro. Os senhores defendem ditadores pelo mundo inteiro. Se há coisa que vocês não podem fazer aqui, neste Parlamento, é defender a liberdade. Porque eu estou ao lado da Rússia, estou ao lado da Coreia do Norte, estou ao lado da China, estou ao lado de assassinos do país todo. Talvez seja por isso que estão a desaparecer do panorama político português. Ganhem vergonha. Tchau. Tchau.